Olá amigos e amigas do canal da Classific Carros Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Honda Civic Veículo 2.0 na versão LXR top de linha Ano 2016 e está disponível aqui no nosso showroom Você que está buscando um sedã médio com ótima tecnologia Acabamento refinado, um ótimo desempenho, ele é uma ótima opção E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos sobre esse lindo veículo O Honda Civic traz faróis com refletores duplos Faróis de neblina Rodas de liga leve aro 17 Indicadores de seta no retrovisor Traz revestimento interno feito em couro O banco do motorista conta com regulagem de altura Soleiras personalizadas Vidros elétricos nas quatro portas Travas elétricas Ajuste elétrico dos retrovisores Vocês acompanham comigo o refinado acabamento desse veículo Temos também abertura interna de estampa de combustível e de porta-malas Controle eletrônico de estabilidade Veículo com um pouco mais de 111 mil quilômetros rodados Traz um velocímetro digital característico dos Honda Civics Veículo extremamente novo Traz um som original do veículo com conexão bluetooth Um áudio de ótima qualidade Ar-condicionado digital Tomada 12 volts e entrada auxiliar Um câmbio CVT de 6 velocidades O Civic entrega um pouco mais de 155 cavalos de potência Um veículo com um ótimo desempenho No console central ainda temos porta-copos Apoio central de braço E dentro do apoio central de braço temos uma entrada USB Um bom espaço de porta-luvas E lembrando a vocês que todos os carros da classe de carros Contam com certificado de garantia e de procedência O Civic também conta com regulagem de altura Airbags frontais para motorista e passageiro Você que busca um sedan completo Um sedan versátil Um sedan com muita qualidade e tradição no mercado nacional Esse veículo é o Honda Civic E você pode estacionar ele aí na sua garagem Ele traz de série Uma direção hidráulica muito macia e precisa E um volante multifuncional Com comandos de computador de bordo Comandos de mídia Comandos de piloto automático Comandos da função bluetooth Aletas pedal shifts Para uma experiência de dirigibilidade um pouco mais esportiva Para trocas de marcha direto no volante Um veículo realmente muito completo E você encontra aqui na Classificados Com toda a qualidade e procedência dos nossos veículos Na parte traseira temos encosto de cabeça Para todos os ocupantes O banco do Honda Civic é um banco bipartido e rebatível E o encosto do assento do meio se transforma em um apoio de braço Em um porta-copos O Civic também traz sistema ISOFIX Para facilitar a fixação de cadeirinha Junto com o cinto de três pontas E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo Especificações Fotos e o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com Além de conseguir enviar propostas E também simular financiamento O Civic também traz sensores de estacionamento Câmera de ré Um amplo espaço de porta-malas Com um pouco mais de 440 litros de capacidade Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Fazer um test drive? Venha-nos fazer uma visita Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina na Florencia Número 410 no Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E esse é mais um lindo veículo da classificarros Negociando veículos e fazendo amigos